Vem muita novidade, bombástica sobre esse produto, vinil glóis, hidratante 2%, 2% de ácido hialurônico e fragrância suave de baunil. Esse bonitinho aqui promete, com o uso contínuo, suavizar as linhas e melhorar a textura dos lábios. Vocês sabem que quando eu testo, eu sempre gosto de entregar tudo pra vocês, aplicando pouca quantidade do produto, aplicando muita quantidade, pra ver se ele vai ficar grosso, sabe, quando fala fica com aquele visgo na boca. Se você é desse tipo de pessoa que gosta de saber dos mínimos detalhes, que eu tenho certeza que você vai amar, é tudo de perfeito, porque ele tem essa pontinha aqui mais fina, tá vendo? Essa aqui, ela é mais fininha. Então isso significa que você vai conseguir contornar os lábios com muita praticidade. Segunda camada, eu sou da criativa, porque eu gosto de muito, mas olha, em pequena quantidade, ele fica a cor da sua boca, sabe? Terceira camada, embaixo e em cima, olha gente, tá muito mesmo, olha isso, com o visgo. Posso ser que sim, porque quando eu retiro aqui, ó, ele fica meio pingando, ó, na quarta camada. É, já na quarta camada, ele já faz esse liguzinho que eu tava falando pra vocês, mas é algo bem sutil. Conversando assim, ele não chega a fazer, ó, não chega a fazer, e isso é interessante, por quê? Tem algumas outras produtos que eu utilizei, que são glosses também, que eles fazem uma baba bem mais grossa. Imaginei que ele iria fazer um visgo ainda maior, né, com mais quantidade, por conta que ele é bem grossinho, ele é bem, né, consistente. Eu acreditei que ele ia fazer, mas assim, ele me deixou de boca aberta, de verdade.